Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Arimotion, bora pra mais um vídeo de Mundo Após a Queda, capítulo 109, e a garotinha tá bolada, né, o deus aqui, né, o que vocês fizeram na minha vila, não, não foi eles, né, mano, foram os caras da aliança, né, porra, tá de sacanagem comigo, né, mano, pô, esse arco aqui do meta-ônibus, metaverso, torre do metaverso, deuses de santuares, mano, falar pra você que não tá na gude, tá ligado, não está na gude, a obra é boa, a obra é boa, mas esse arco aqui, como todas as obras, tem um ou outro arco mais mais chatinho ali, né, mano, então vamos mudar, tá uma enrolação aqui, né, vamos ver, né, primeiramente preciso te contar duas coisas, a aliança estará aqui dentro de uma semana, isso significaria o fim da vila, ouvi dizer que você é um dos deuses mais fortes nessa torre, sim, sou um dos seis deuses do meta-ônibus, afinal, só precisamos enfrentá-los e vencer, então, é, basicamente, né, se isso fosse possível, já teria uma posição na aliança, enfim, quero que vocês deixem esta vila antes deles chegarem, a menos que queiram morrer com todos os outros, é claro, e mais uma coisa, você disse que o nome do seu amigo é Kim Jong-Hwan, certo? Eu encontrei os registros dele, tá, e aí, onde ele tá, né, por hora, tenho certeza de que ele foi transferido para fora da instalação de confinamento Caspion, dado que o único registro de transação meta-ônibus dele era esse, ele deveria ter sido transportado para esta torre se nada deu errado, ele ainda está vivo? Alguém não morre apenas porque se tornou uma marionete, porque há marionetes em andares superiores que ainda possuem suas almas, há também muitos que têm hobbies sofisticados como marionetes vivas, suas taxas de sincronização são mais altas também, perguntei se ele está vivo? Para concluir, seu amigo não se tornou uma marionete, olhei a lista de nomes que passaram recentemente pela marionetização e não vi o nome dele lá, que alívio, significa que ainda dá uma chance de poder salvá-lo, mas você vai ficar bem? Sobre isso, seu amigo provavelmente não vai se lembrar de você, hum, sim, provavelmente porque o Jong-Hwan teria esquecido suas memórias da torre dos pesadelos, não importa, não é como se eu tivesse vivido minha vida para que as pessoas se lembrassem de mim, é isso aí, mano, não importa, tá ligado? Pode ter sido o caso em algum ponto da minha vida, mas agora... Olha o Runard, chato pra caramba, né? Você e seu seguidor parecem ter uma boa relação, vai ir agora? Tenho algo a fazer antes de partir, o quê? Destruir este lugar? Ué, essa é a missão do sexto andar. Anderson, tira aquele lunático daqui imediatamente, você sabe como é a aliança. Anderson, ela só pode falar quando eu permito. Entendi, porque você não é o avatar dela. Um momento. Tenho um item que estava experimentando há um tempo. Não coloquei a venda na loja porque não achava que alguém compraria, vou te dar. Corvo moia, 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 né? Uma marionete de corvo feita por Adam Cart, o deus sem avatar. História adicional, fofura. Cala a boca, né? Que nome estranho. Adicione isso à sua perspectiva. Então não precisa mais emprestar seu corvo para Anderson. De... De corda na mola. Será que a Anderson vai partir pra esse bagulhozinho aqui, hein? Tá. Conectando o link. Finalmente. Finalmente posso falar. Meu Deus do céu. Exportar vai andando. Faz 500 anos. Sim. Tá. Há quanto tempo? Agora ela vai ficar falando sem parar, né? Puta merda. Meta ônibus, sétimo andar. Não estou conseguindo a peça lendária de jeito nenhum. Eles mexeram na taxa de drop de Noveris. Quem é esse cara aqui, né? Exibindo os resultados do Gacha. Ladrão de bicicletas. Tufão terrestre. Kim Do, que já é o rei horrendo, né? Só conseguir peças comuns ou de crescimento. Han Myung-ho. Xion-ho. Melhor não cruzarem meu caminho. Deus da vergonha. Ned diz que sua sorte hoje não parece boa. Deus da aposta. Vacara recomenda fortemente que você compre mais moedas. Chega. Já é o suficiente. Já gastei 50 mil moedas hoje. O deus do... O Rei-Rei, né? Apostou mil moedas que você não consegue uma peça lendária. Só esperem. Vou pegar uma peça lendária dentro de uma semana. Rei horrendo ou algo assim. A nova peça. Alguns deuses criticam você por não saber o nome da peça que você pegou. Rei-Rei pergunta como você pode fazer uma transmissão tão meia boca, né? Mangia comenta que você mudou demais e perdeu sua essência. Muitos deuses dizem que você está fazendo gachas com o dinheiro que recebeu da promoção. Vamos lá. E daí se eu conseguir algum dinheiro com essa promoção? Honestamente, como alguém tentaria conseguir essas peças lendárias sozinho? Vocês deuses estão se divertindo me assistindo roletar esses gachas. Não é uma situação em que ambos ganham? É, de fato, né? Alguns deuses estão irritados com você, dizendo as mesmas coisas. Rei-Rei diz que há muitas pessoas que sobem a torre sem problemas, mesmo sem cobrar nada. Sem cobrar nada? Tá maluco? Como alguém deveria subir o meta-ônibus sem cobrar nada? Rei-Rei pergunta se você conhece o Peladão. Olha lá. Peladão que absurdez, tá? Digamos que existam deuses que sobem sem cobrar nada, mas você acha que podem me derrotar? Funcionário de escritório do King Dooku, que é mago. Pro-gamer, né? Ó, fala dele aí. Yong-Jook. Fala do nosso amigo Yong-Jong-Yook, né, mano? Yo, né, mano? Yong. É tanto Yong, tanto nome coreano, né? Especialista em língua espanhola. Yo-Sang. Mano, todo mundo do universo de Omniscient, né? Ganharia dele, né? Mestre da Fortaleza Armada. Até o Piu-Do, mano. Fala do Piu-Do, né, mano? Efeito de Conquista de Coleção de Peças. Ah, não. Esses caras... Esse aqui é os itens que ele tá pegando, né? Beleza. Efeito de Conquista de Coleção de Peças. Ataque. Bônus. 285%. Velocidade de Movimento. Ataque, né? Aumento do Poder Mundial. Velocidade de Recuperação. Agora, não há deuses do mesmo nível que eu com o efeito de Coleção de Peças mais alto, né? O Meta-Onibus é sobre quem tem a melhor coleção. No final, aquele que tem a melhor coleção terá a classificação mais alta. Ele fez meio que, tipo assim, ó... Pegou todas as cartinhas, né, do universo de Omnisciente. E como ele tem meio que a coleção quase que bastante completa ali, né? Dos personagens principais, ele meio que ganha vários bônus, né? Mano, se é tipo Yu-Gi-Oh, tipo Mag, sei lá. Qualquer tipo de jogo de carta onde você tem vários daquela coleção, você ganha vários bônus, né? Alguns deuses estão dizendo que há deuses que tem classificação mais alta que você mesmo sem uma boa coleção. Estão dizendo que alguém conseguiu coletar mais de 100 tokens de Goblin na missão do primeiro andar. Hei-Hei diz que é o cara que não cobra mencionado agora, né? Hei-Hei, que diabos você tá falando? O deus das chamas Ignis diz que é verdade. Vamos lá, Ignis, por que isso tá sendo assim também? Coletar 100 tokens no primeiro andar significa que é um novo recorde. Como isso é possível? É, sendo possível. Olha lá a cara dele lá. Espera, sério, ele alcançou o grupo Belkaim. Quem é ele? Ignis te deu 500 moedas junto com uma mensagem. Por favor, faça uma busca pelo cara nu. Tá, obrigado pela moeda, mano. Quem é ele, velho? Olha lá. O que é isso? Havia uma peça de pelado? Deixando-se de lado. Por que ele tá pelado, né? É nojento, mano. É, não tem o que fazer, né, mano? Ei, veja, não tem como esse cara não ser patrocinado. Os avatares inimigos estão todos equipados com itens. E ele os mandou voando com um único golpe. Alguém assim é, no mínimo... Eles estão dizendo que ele tem mais visualizações do que você. Espera, como ele consegue tantas views com esse conteúdo? Alguns deuses pedem para você se despir... Cala a boca, mano. Na moral, que diabo, mano. Porque ele tá pelado, mano. O vídeo feito por um cara assim tem mais views do que o meu. É, mano, bem-vindo ao YouTube, tá ligado? Bem-vindo ao YouTube. Beleza aqui. Não tô querendo superestimar o meu conteúdo, né? Que, porra, vamos ser sinceros. É um conteúdo preguiçoso, né, mano? É um conteúdo preguiçoso. Já foi melhor, tá ligado? Mas, porra, tem uns conteúdos aí na internet que tem, porra, 100 mil views, 200 mil views. Que, cara, você olha aquilo ali e você fala, meu, não é possível que isso aqui que as pessoas estão assistindo, as pessoas gostam, é disso aqui? Tá ligado? É duro, né, mano? Iganes questiona seu profissionalismo por atender o telefone durante uma transmissão. Sim, é o Veres. Eles estão perguntando por que você parece tão chocado. Estão perguntando para você contar o que tá acontecendo. Que isso, mano? Galateon, mano? Deus da loucura mangia. Pergunta se Galateon é o líder da aliança dos seis deuses do Metaônibus. Muitos deuses estão curiosos sobre o que é. Sim, posso saber por que me ligou. Dizem que você, de repente, se tornou mais humilde, né? Como assim? Um deus de baixo escalão Flamers foi derrotado? Mas qual é o problema? É só um peixe pequeno. É, não, 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 não. Estão fofocando, né? Meus companheiros deuses, não era de falar sobre o maldito peladão. Acabei de conseguir um conteúdo incrível. Parece que a lista dos seis deuses do Metaônibus vai mudar. Ih, vão passar o... Vão passar o Edan, né, mano? Alguém vai ter que pagar a conta. Bora lá, rapaziada. Capítulo 110 de O Mundo Após a Queda, né, mano? E, ó lá, meus companheiros deuses, não é hora de falar sobre o maldito peladão. Acabei de conseguir um conteúdo incrível. Parece que a lista dos deuses do Metaônibus vai mudar. Mano, esse cara tá de sacanagem, né, velho? Sabe quem que vai ser o alvo, né? Ó lá, alguém paga a conta sempre, mano. E quem que tá na lista aqui, ó? Bem, como vocês já sabem, eu quase fui destruída. Quase esgotei meu poder mundial depois de acordar do selamento. A maioria dos meus seguidores também morreu dentro da torre. Enquanto eu estava à beira da morte, encontrei o Ronard e sobrevivi. Depois disso, sobrevivi precariamente por dois anos com o Ronard. Então, descobri o Jairoã no novo ponto de pesca. Andamos por um tempo e acabamos entrando no Metaônibus. Pensando bem, muitas coisas estranhas aconteceram depois que encontrei o Jairoã. Chega de suas histórias de aventura. Cala, tipo, cala a boca, não quero saber, não. Deixando de lado, o que aconteceu com os ceifadores que vieram à minha vila? Mas fui eu quem lidou com eles. Parece que mexeram com os... Por que mexeram com os meus seguidores? Você está fora de cena. Engraçado ouvir isso de você. Enfim, sai desta vila. Você morrerá se ficar aqui. Duvido que algo mude mesmo que eu saia. Enviei um dos lacaios deles de volta para declarar guerra aos vermes da aliança. Você tá louca? É. Isso aí foi foda, né? Estou apenas te informando o que aconteceu. Vamos concluir a missão. Então nos ajude um pouco. Essa missão é daquelas que não dá pra cancelar. Ah, aquela que ele tem que destruir, né? O bagulho, né? Você ainda é tão insolente quanto era há 500 anos. Quer que eu te ajude a destruir este mundo? Tá falando sério? Até quando você vai permitir que este mundo te prenda? Eu sei onde você não consegue deixar este mundo. Embora eu agradeça por você cuidar dos meus avatares e seguidores mortos. Como você já sabe, não pode ficar aqui pra sempre como começou a fazer 500 anos atrás. Você está bem com as coisas como estão agora? Ainda não é tarde demais. Enquanto a aliança não mexer com o meta-ônibus, eles não irão atrás de você. Desista da missão escape da torre. Eu te direi onde está o sino pra descer. Não vou descer. Se eu tivesse intenção disso, não teria vindo te procurar. Vou subir na torre. Além disso, também preciso encontrar o amigo dele. Mano, sabe qual que é o mais engraçado? Essa Andersen fala como se ela estivesse tomando as decisões, tá ligado? Sendo que ela só tá... Ela foi devorada pelo Jairoã e só tá indo no embalo do que onde ele tá indo, tá ligado? Ah não, eu não vou descer. E eu que, tá ligado? Você não tá decidindo nada. Você é uma mera passageira, tá ligado? Você pretende se vingar da aliança depois disso? Sim. Eu sei que você ainda se lembra de como fomos derrotados. Claro que sim. Revivei aquele dia na minha mente milhares de vezes. Você sabe muito bem que não poderíamos vencer contra eles, mesmo se tentássemos juntos. Nossos companheiros que morreram 500 anos atrás não voltarão à vida. Ninguém no meta-ônibus é capaz de vencer aquela pessoa da aliança. Os mais fortes dos seis deuses do meta-ônibus, o líder da aliança, Oblivion, depois que ele apareceu o título de mais forte do meta-ônibus, nunca mudou. Porque lutar contra eles seria o equivalente a se tornar inimigo de um dos sete grandes deuses, né, mano? Tá... Não importa, sério? Rachel e meus seguidores estão mortos, certo? Existe alguma maneira de trazê-los de volta usando marionetes? Não, pelo que eu sei, mas... Pode ser possível com o meta-ônibus, não é? É possível se estivermos falando do motorista que conduz essa torre, não é? Dentro das regras dos passageiros do meta-ônibus, há uma cláusula famosa que todos conhecem, mas é impossível de alcançar. A sétima cláusula da regra dos passageiros. O passageiro que alcançar o último andar pode fazer um desejo que será concedido pelo motorista, o dono do meta-ônibus. As mortes neste lugar ocorreram todas com o meta-ônibus. Este lugar não é real nem imaginário, é uma ilusão. Se alguém puder controlar tudo o que acontece dentro do meta-ônibus, você está cogitando a possibilidade de que até os mortos possam ser ressuscitados. Anderson, os tempos são diferentes de 500 anos atrás. Você não tem mais seguidores ou companheiros. Não. Eu tenho um. É, e um mais forte de todos, né? Não me lembro de ter comprado uma espada de verdade pra você. Estava jogado no quarto de Han. E eu também tenho você, Adam. Anderson, mesmo depois de experimentar aquele passado horrível, você ainda vê o mundo da mesma maneira? Como consegue manter um pensamento positivo e ter uma fé desiludida de que algo pode ser mudado? Como? Como você consegue olhar para o mundo dessa maneira? Não precisa ter medo. Pode ser muito mais fácil do que pensamos. Eles eram bem amigos, né, mano? As duas aqui, né? Porque ali temos alguém que sonha com um mundo ainda mais ridículo do que nós. É, vou te falar que a visão de mundo do Jair Juan de destruir o mundo é meio bizarro, né, mano? É meio utópica, tá ligado? Qual é a sua visão de mundo? Destruir o mundo. Basicamente, né? É basicamente isso, né? Vou ajudar vocês. É o caminho a seguir. Não é porque eu quero. É porque não tenho escolha. Evitem interpretações equivocadas. Tá, a versão declarada de posse da aliança a partir deste momento. Todos os passageiros residentes são recomendados a sair deste mapa dentro de cinco dias. O que, eles estão retomando o mapa? Parece que sim. Esses malditos da aliança ainda estão se comportando como bandidos como de costume. Já que estão dando aviso para sair apesar de você ter interferido com membros da aliança, estão agindo mais educados agora. O que pretende fazer? Acho que tá na hora. Todos devem estar ficando ansiosos depois de ouvir essa notícia. A princípio, eu pretendia tirar as marionetes deste mundo depois de ter confirmado que você ainda estava viva. Então você vai subir conosco? Com certeza. Mas não devemos entrar em choque com a aliança. Seremos derrotados se lutarmos contra eles agora. Então precisamos completar a missão antes que a aliança chegue e subir para o sétimo andar. Só então teremos uma chance de vencer. Parece que você tem um plano em mente. Ainda existem deuses no sétimo andar que se lembram de você. Precisamos pedir emprestada a força deles se quisermos enfrentar a aliança. Parece que chegar ao sétimo andar é a nossa prioridade principal, né? Exatamente. A condição para limpar este andar seria a destruição deste lugar. Só precisamos destruir tudo então. Toma uma estocada. Mano, o Runard já tá ficando meio psicopada também, né? O que exatamente destruição significa pra você? Significa, não estou pedindo a definição do dicionário. Você acha que isso se resume a destruir uma mera vila? Só preciso destruir este mundo então. Você sabe quanto tempo levaria isso? Se estiver pensando em perfurar o teto de novo, é melhor parar. Não sou o único capaz de bloquear a sua estocada. Os níveis acima deste andar também possuem um teto e pisos muito mais robustos no meio. Não será fácil. Mano, lá foi ele, né? Destruir... Mano, lá vai. Mano, ele destruiu, né? Ele não tá nem aí pra nada, né mano? Olha lá. Viu? Diz que não funcionaria. Eu sei que você é forte, mas é difícil destruir um mundo apenas com uma estocada. Seria difícil mesmo se você usasse um ataque muito mais poderoso. Em primeiro lugar, este mundo não foi feito para ser destruído assim. Existem outras maneiras, então... Mano, ele sabe... Ele... Foda-se, vou dar estocada aqui, né? Há 500 anos este mundo foi destruído uma vez. O vulcão localizado no centro deste mapa. Tudo começou quando um meteoro desceu sobre aquele vulcão. Resumindo, você pode destruir este mundo se você conseguir fazer o vulcão explodir. Ele tá adormecido há um bom tempo, então reativá-lo não será fácil. Mas há uma chance de conseguir isso se um poderoso pedaço de energia mundial for jogado em sua cratera. O complicado é que o tamanho necessário seria mais do que apenas alguns dos seus golpes. Ué? Que isso, mano? Que isso? Que isso, moleque? O céu, não consigo ver. Como eles já estão aqui... Realmente alguém perfurou o teto e subiu no meta-ônibus. Eu não te disse? Eu tinha certeza que ele tentaria de novo. Finalmente te encontrei. Caralho, moleque. Que peladão da estocada. Nossa, aqui já vai, mano. Aqui já azedou, né? É, agora não tem jeito. Vai rolar uma treta aqui sem... Não tem opção, mano. É treta sim ou não, Telegram? Sim e sim, né, mano? Mas bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like, se inscrevam no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram no Discord. Amanhã tem mais vídeos. Te vejo lá e nós estamos juntos. Valeus e falhou! Tchau, tchau!